Olá amigos, hoje nós temos uma mensagem direta e sem arrudeios, o título dessa mensagem é Preparai-vos, 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 porque o Senhor logo vem. Preste bem atenção a essa mensagem, meus queridos. As profecias estão se cumprindo, os nossos olhos estão contemplando por todos os lados os últimos eventos acontecendo antes da volta de Jesus. Então a mensagem nos diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Está escrito em Amóis 4, 12. Suponhamos que Cristo aparecesse hoje nas nuvens dos céus para buscar você. Quem estaria preparado para encontrar-se com Jesus? Suponhamos que você fosse transladado da maneira que você está, você se sentiria seguro? Estaríamos preparados para nos encontrarmos com a família celestial e viver num lugar sem ciúme? Sem invejas? Sem dissensão? Sem fofoca? E sem vícios? Que preparação nós temos feito para o dia do juízo? Você está fazendo paz com Deus? Você é um colaborador de Deus? Você é considerado pelo céu um grande colaborador do reino de Deus aqui na Terra? Para todas as pessoas que você se relaciona, você tem refletido a imagem do Deus vivo? Você tem refletido a imagem de Jesus para seus vizinhos, para seus colegas de trabalho, para os colegas da faculdade, para todas as pessoas que você entra em contato? Se hoje fôssemos todos transladados para o céu, estaríamos prontos para olhar dentro dos olhos do Deus vivo, o Criador do céu e da terra, sem culpa, sem medo? Quantos de nós estamos vestidos com as vestes nupciais? Quantos de nós estamos sem mácula e sem ruga? Quantos de nós estamos dignos de receber a coroa da glória e a coroa da vida? Meus queridos, a posição não faz o homem. Título, nobreza não faz o homem. O que faz o homem, o que faz a mulher, o que faz um ser humano digno de entrar nas cortes celestiais é a justiça de Cristo imputada sobre nós. É Cristo formado no interior que torna o homem digno de receber a coroa da vida que não se desvanece, que jamais se desfará. Então, um anjo apareceu, o irmão White, ele falou, vocês querem sobreviver às sete últimas pragas, então vocês têm que morrer para que vocês possam viver. E o anjo falou, preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. É necessário ter maior preparo do que se teve até agora. Sacrificai tudo a Deus, colocai todas as coisas sobre o altar de Deus. E o anjo falou assim, deponham tudo sobre o altar de Deus, o eu, a propriedade e tudo mais como um sacrifício vivo. Tudo é pedido para entrar na glória. Meus queridos, vocês ouviram bem, tudo é pedido para entrar na glória. Cristo vem com poder e grande glória, vem com a sua própria glória, vem com a glória do Pai, ele vem com os santos anjos. Ao passo que os ímpios fugirão de sua presença, os seguidores de Jesus Cristo jubilarão com a sua vinda. Aqueles que são fiéis a Cristo, Cristo tem sido um amigo fiel e verdadeiro, um companheiro de todos os dias, um companheiro em meio a todas as lutas. Esses homens e mulheres, crianças, adolescentes viveram em constante comunhão e intimidade com Jesus. Agora, a glória de Deus resplandecerá sobre eles. O último dia será Jesus descendo, vindo na glória do Pai e nós, os seus filhos, subindo na glória de Jesus Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero agora fazer um apelo a você. Por favor, tem um sermão espetacular do pastor Samuel Ramos. É um sermão imperdível. Eu quero que você assista agora um pequeno trecho de três minutos desse sermão. E eu quero que você acesse a descrição, onde você vai encontrar o link do sermão completo. Sabe por que eu não postei o sermão completo? Sabe por que eu recortei um pedacinho desse sermão? Porque o nosso canal está em observação e tem coisas que não podemos falar, tem coisas que não podemos postar, porque então poderemos até mesmo perder o canal. Então fica aí a minha indicação, acessem o vídeo do pastor Samuel Ramos, está aqui embaixo um vídeo, uma pregação imperdível. Preparai-vos, amigos, preparai-vos, preparai-vos, porque o Senhor logo vem. Essa mensagem universal que está sendo pregada de adoração a Gaia, de adoração a Terra, essa mensagem que está pregada no mundo todo através da Laudato Si, encíclica do Papa Francisco, queridos, esta mensagem de mudança climática está sendo implantada no mundo inteiro, forçando todos os países a assinarem o acordo. E agora, queridos, agora na COP26, COP26 será a próxima reunião do clima lá em Glasgow. Em Glasgow, na Escócia, será realizada no final de outubro, início de novembro de 2021. A COP26, a reunião do clima, a mudança climática. E ali será enforçado a guarda do domingo. Para influenciar as nações e os países para guardarem o domingo ecológico, já no dia 5 de setembro, já no dia 5 de setembro, queridos, agora 2021, todas as igrejas no Reino Unido, na Inglaterra, no Reino Unido, eles estarão se reunindo no dia 5 de setembro para ensinar e mostrar como guardar o domingo ecológico, o domingo climático. Começa no dia 5 de setembro. Isso vai influenciar outros países para que também façam o mesmo, para que quando chegar a COP26, em novembro deste ano, todos os países aceitem a Laudato Si, a encíclica papal, juntamente com o sexto capítulo que exige a guarda do domingo, não do sábado, mas do domingo. Esta é a segunda mensagem demoníaca. Agora, qual é a terceira mensagem demoníaca? São três espíritos imundos? São três espíritos de demônios? Qual é a terceira mensagem? Queridos, eu não assisti o filme, mas eu assisti o vídeo do Dr. Walter Veidt, que faz uma análise, um comentário do filme Guerra do Amanhã, Tomorrow War, A Guerra do Amanhã. É um filme que mostra, mostra um grupo de alienígenas que se prepara e que se une para destruir a Terra, destruir a humanidade. E este filme é um apelo para toda a humanidade, todos os seres que vivem no planeta Terra, para que se unam, para combaterem este grupo de alienígenas que querem destruir o planeta Terra. E este grupo de alienígenas, diz o filme, são guardadores do sábado. Eles são chamados de White Spies. Se a palavra White diz alguma coisa para você, vejam como eles estão criando um ódio, um ódio mortal na humanidade contra os observadores do sábado. transferindo essa mensagem mundial, de que os que guardam o sábado são alienígenas a serviço de poderes sobrenaturais que estão tentando destruir a Terra. E o filme traz um apelo. Ajude-nos a combater os alienígenas. Precisa ser no ano 2022, 2023. Eles estão dormindo, eles estão sonolentos. Queridos, no próprio filme diz que eles ainda estão dormindo. Antes que eles despertem, eles têm que ser combatidos. A mensagem do filme é esta. 2022, 2023. Combatermos estes alienígenas guardadores do sábado. Queridos, esta mensagem é uma mensagem demoníaca, que coloca o mundo todo contra os que guardam os mandamentos de Deus. São três mensagens demoníacas, tentando anular e destruir as três mensagens angélicas de Deus. Meu querido irmão, de que lado você está? De que lado você vai se posicionar? Ao lado das três mensagens dos três espíritos imundos? Ou ao lado das três mensagens angélicas de Deus? A quem você pertence? A minha oração, o meu apelo, é que você se una ao povo de Deus. Que lá em Apocalipse 14, verso 12, diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E que você seja batizado pelo Espírito Santo. E que você levante a sua voz e proclame as três mensagens angélicas. E que dê glória a Deus. E que Jesus Cristo volte, volte em breve, muito breve, para buscar você e a sua família. Para nos arrebatar para a casa do nosso Pai. Eu deixo com você este apelo. Deixo com você a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.